Música Evoluir é fazer algo no presente para nos tornarmos alguém melhor no futuro. Na pós-graduação da Univates são mais de 20 cursos de especialização presencial e EAD. O futuro é para aqueles que transformam o presente. Acesse univates.br barra especialização. Hoje no JU Primeira Edição começam obras de conclusão do Posto de Saúde do bairro Campestre. Sai de Lajado conta com novo medicamento para prevenir HIV. Produtores têm dificuldades para conseguir doses da vacina contra a febre aptosa. E ainda sábado tem dia sem carro na Univates. Essas e mais notícias a partir de agora. Música Olá, boa tarde. As obras de conclusão do Posto de Saúde do bairro Campestre começaram na semana passada. A empresa Jonas Abel Schmidt Construções foi a vencedora da licitação da reforma e ampliação que deve ser concluída em 90 dias. A obra do Posto de Saúde do bairro Campestre estava parada desde 2017. Uma série de problemas envolvendo a emenda parlamentar recebida por Lajado e a construtora que havia ganho a licitação atrasaram a execução da reforma e ampliação da UBS. Então nós tivemos que entrar, nós demos um prazo para ele executar a obra, ele não conseguiu realizá-lo. Então nós tivemos que entrar na justiça para tirar aquela construtora e contratar uma nova construtora para poder terminar o Posto de Saúde Campestre. Fim dado esse rito jurídico, então hoje nós temos uma nova construtora que iniciou o serviço semana passada e eles acreditam que em torno de 3 a 4 meses o Posto de Saúde vai ser entregue à comunidade. O posto vai ter o tamanho mais que duplicado. São 136 metros quadrados já prontos, mais 161 construídos. No total vão ser 297 metros quadrados. Além de ter essa ampliação do Posto de Saúde para ter mais comunidade para a equipe de saúde e também para os pacientes que vão ser atendidos lá, o mais importante de tudo é que hoje a população do Campestre vai voltar a ser atendida no bairro Campestre, porque hoje eles têm que se deslocar do Campestre até o bairro São Cristóvão para receber o atendimento de saúde. E uma vez o Posto de Saúde estando pronto, reformado e ampliado, isso vai continuar sendo realizado no bairro, facilitando a vida de todas as pessoas da comunidade. Segundo o secretário de Saúde de Lajado, mais obras como essa devem ser feitas até o fim do governo atual. Então hoje nós temos planejado para a reforma e ampliação do bairro Santo Antônio, do Santo André. Também nós estamos terminando o posto de saúde do lado dos residenciais Novo Tempo. E nós cadastramos há pouco tempo duas novas academias de saúde, que no primeiro momento dentro do site do SISMOB elas foram aprovadas, que é para nós construirmos então uma academia de saúde no bairro Moinhos e uma junto do bairro Jardim do Cedro. E isso também, essas obras é para mais daqui a um ano, entre realização de projeto, licitação da obra e execução. Mas também então nós temos essas obras aí pela frente pela Secretaria de Saúde e Prefeitura de Lajado. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, informou que os celulares piratas vão ser bloqueados a partir do próximo sábado em 10 estados. Para saber se o telefone é pirata, o usuário deve discar asterisco sustenido 06 sustenido e comparar se os 15 algarismos que aparecem são os mesmos do adesivo colado no aparelho. Se os números não forem os mesmos, o telefone pode ser ilegal, clonado, adulterado ou ainda roubado. O Rio Grande do Sul está entre os estados em que o bloqueio acontece. Os serviços da Prefeitura de Lajado, prestados por meio da Secretaria de Saúde, vão ter horário alterado nesta sexta-feira em razão de uma atividade de capacitação das equipes. O atendimento na sexta vai ser somente até às 11h30 da manhã, sem atendimento na parte da tarde. E a seguir, Saide Lajado conta com um novo medicamento contra o HIV. A Univates está com inscrições abertas para 24 cursos de pós-graduação Lato Senso. As opções abrangem cinco áreas de conhecimento. Economia Criativa, Educação e Humanidades, Engenharia e Arquitetura, Gestão e Negócios e Saúde. Os cursos são focados no mercado de trabalho e têm professores experientes. A inscrição pode ser feita pelo site univates.br barra pós-graduação. E ainda sobre a Univates, mas agora sobre graduação, a transferência externa para a instituição pode ser feita de forma online. A facilidade permite que estudantes de outras universidades interessados em ingressar na Univates, a Universidade do Vale do Taquari, preencham os dados diretamente no sistema. sem a necessidade de comparecer pessoalmente no atendimento Univates. O pedido deve ser feito em univates.br barra vestibular. O Serviço de Atendimento Especializado, Saide Lajado, passa a oferecer um novo método para a prevenção do HIV. É a PrEP. De janeiro a agosto, na região da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, foram feitos 3.267 testes rápidos de HIV. Desses, 5.558 foram somente em Lajado, que corresponde a 44% da testagem do período. Foram diagnosticados 130 casos de HIV na região, com maior incidência entre homens entre 20 e 30 anos. Em função desses números registrados em Lajado, o município foi selecionado para oferecer um novo método de prevenção à infecção pelo HIV. Desde dezembro do ano anterior, de 2017, Porto Alegre e as grandes cidades já haviam implementado esse serviço de distribuição dessa medicação, que é específica para pessoas negativas, com uma vulnerabilidade maior de infecção pelo vírus do HIV. Então, a partir desse ano de dezembro, do dia 1º de dezembro, nós já recebemos, em função também do grande número de casos que foram notificados pelo município. Então, nós temos à disposição agora uma forma a mais de prevenção, para auxiliar na diminuição de transmissão de casos de HIV. Por enquanto, o medicamento está disponível para grupos específicos. Num primeiro momento, são públicos bem específicos, né? Que vão poder fazer uso dessa prevenção combinada, que são casais sorodiferentes, quando um é positivo e o outro negativo, homossexuais, travestis e transexuais, e trabalhadores do sexo. A profilaxia pré-exposição à PrEP consiste em tomar um comprimido por dia que impede que o vírus causador da AIDS infecte o organismo. Precisa que a pessoa faça o uso correto dessa medicação, né? É um comprimido ao dia, pelo período que a pessoa estiver vulnerável, mais vulnerável ou em exposição. O que a gente sabe é que todas as pessoas que fizeram o uso dessa medicação e tiveram alguma exposição não se contaminaram. Então, a taxa de bloqueio, digamos assim, a taxa de prevenção é muito alta. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol continua predominando na região. Além disso, com a atuação de ar seco sobre o estado, a umidade do ar vai estar baixa hoje e a radiação solar elevada. Por isso, é importante beber bastante água e evitar a exposição ao sol sem proteção, pelo menos até as quatro da tarde. As temperaturas podem chegar aos 28 graus. Amanhã, a massa de ar seco e frio continua definindo as condições do tempo e o sol aparece acompanhado de algumas nuvens no vale. Veja as temperaturas para amanhã em Lagiado e Região. Segundo o site mais consultado do governo do estado, com 2 milhões de acessos ao mês, o detran.rs.gop.br foi reformulado. De navegação mais fácil, o novo site prioriza as sessões mais acessadas, diminui o número de cliques necessários para se chegar às informações e usa a linguagem mais didática. O novo site vai ser apresentado pelo governador José Ivo Sartori e pelo diretor-geral do Detran, Paulo Roberto Copchina, em evento às 13h30 da tarde no Palácio Piratini. A venda de veículos novos subiu 13% em novembro, segundo a Associação de Concessionárias Afenabrave. De acordo com o balanço, foram 230 mil unidades emplacadas contra 204 mil no mesmo período do ano passado. Volume globo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O prazo de vacinação de gado de até dois anos contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul foi prorrogado até 10 de dezembro pelo governo federal após uma solicitação da Secretaria Estadual da Agricultura. O prazo terminaria dia 30, mas foi prorrogado devido à falta de vacinas disponíveis nos pontos de venda autorizados. O calendário da febre aftosa no Rio Grande do Sul tem duas campanhas. Uma em maio, para todo o rebanho, e outra em novembro, para os animais com até 24 meses. Conforme a Secretaria da Agricultura, o Estado vacinou até o momento 60% do rebanho. Anos atrás o governo fornecia a vacina. Hoje o agricultor tem que efetuar a compra em uma agropecuária credenciada e, posteriormente, levar a nota na inspitoria para atualizar o cadastro dos animais. Segundo informações da Secretaria Estadual de Agricultura, houve uma baixa generalizada no Rio Grande do Sul nos estoques de frascos da vacina com até 10 doses. Então, a preocupação que nós temos, no momento sindical, o agricultor está correndo atrás para ver se ele consegue ainda a vacina para aplicar dentro do prazo estipulado pela Secretaria do Estado. O agricultor deve comprar as vacinas e pedir a nota fiscal no seu nome para depois entregar na Inspetoria Veterinária Regional. Quem não vacinar os animais está sujeito à multa de 60 unidades de padrão fiscal, que corresponde a cerca de mil reais, mais uma unidade de padrão fiscal para cada cabeça de gado não vacinada. Até o produtor pode fazer aquela compra casada, né? Hoje o frasco é de 10 vacinas. Se o produtor tem dois, três animais só, ele pode conversar com o vizinho, ele coloca o nome e o CPF do vizinho junto na nota, né? Até dois, três vizinhos podem fazer a compra de um frasco só para não perder essa vacina também, né? Se ele tem dois animais, compra um frasco para 10, oito vacinas vão fora. Então, para isso não acontecer também, né? Para sensibilizar as pessoas também, então o pessoal que se unam, duas, três pessoas, os três vizinhos, e que tem um número de animais suficiente até 10, façam a compra e depois também podem fazer o seu cadastro atualizado na Inspetoria Veterinária. Brinquedos, material escolar e até cesta básica fazem parte da lista de desejos de milhares de crianças e adolescentes que escrevem para o Papai Noel. Há 29 anos, a campanha do Papai Noel dos Correios, com a ajuda da sociedade, tenta realizar o sonho e tornar o Natal dessas crianças um pouco mais feliz. Nos últimos três anos, foram entregues mais de 2 milhões e 500 mil cartinhas. Apenas esse ano, a estimativa é que a quantidade supere os 900 mil. Enlageado, todas as cartinhas disponíveis já foram adotadas nos primeiros dias. O Natal do Coração 2018 começou no dia 24 de novembro e segue até 23 de dezembro. Nesse ano, tem campanha Lajado Brilha, Cedelinho, Cortejos de Natal, Pedalando com o Noel, Aldeia de Natal nos Dique, Toboágua Gigante, Natal do Guri de Uruguaiana, Os Monarco, Orquestra Jovem, Dilajado, Show da Família Lima e outras atrações. Uma ação que ajuda a preservar o meio ambiente, estimula a prática de exercícios físicos e proporciona o reencontro com os amigos. Dia 8, a Univates promove diversas atividades de graça para toda a comunidade. Sábado é dia de deixar o carro na garagem e pegar carona com a Bicivates, reunir os amigos, a família e curtir aquele som. Estudo na oitava edição do Dia Sem Carro, da Univates. Tradicionalmente, ele ocorre no domingo. Esse ano, então, a gente está fazendo num sábado repleto de atividades para a comunidade, já com o espírito de Natal, nosso campus todo enfeitado de Natal e com algumas ações voltadas para essa data também. A comunidade já usa muito a nossa taline nos fins de semana, vem tomar chimarrão, comer pipoca, sair com os amigos. E nesse dia 8, então, também teremos várias atrações e atividades para o pessoal se divertir aqui com food trucks também, né? Então, se tu não quiser trazer toda pipoca, fica tranquila que food truck vai estar garantido. O evento já tradicional começa às 4 da tarde em frente ao Centro Cultural. Tem as nossas Bicivates disponíveis para a comunidade poder usufruir, dar uma volta pelo campus, utilizar, ter um pouquinho desse gostinho que a nossa comunidade acadêmica pode usufruir, né? E também os usuários do Univates e você, que a Bicivates é um dos benefícios, né? A nossa pista atlética também vai estar aberta nesse dia para todo mundo que quiser experimentar e ter um pouquinho desse gostinho de utilizar a nossa pista. A gente vai ter ervateira também nesse dia, a rádio com uma tenda fazendo a sonorização do nosso evento. A gente vai ter a nossa feirinha agroecológica que ocorre aqui nas quintas-feiras, nessa edição do Dia Sem Carro, então ela vai estar presente ali no nosso espaço com a gente. A gente tem a abertura com inscrição de todos os nossos processos, né? Prova de andada, curso técnico, EAD, as graduações disponíveis ali no espaço junto com a gente, né? A biblioteca também está aberta nesse dia e a gente vai ter uma das atrações do Natal, né? Que é a projeção mapeada na parede da biblioteca. Vai ser muito diferente, né? Para alajado é uma da... Exclusividade em alajado a gente não tem isso, né? Então no nosso Natal aqui do Univade, junto no Dia Sem Carro, a gente vai ter essa ação. Além dessas atividades, tem ainda o programa Ajudarinho, que concede bolsas de estudos a alunos carentes e a Orquestra do SESI, que faz parte da programação natalina. Nos últimos natais, então, já lotou o nosso teatro. Esse ano a gente está com duas sessões do Com Concerto junto com uma patinação. Então vai ser uma emoção incrível. Quem já assiste e acompanha a Orquestra do SESI, esse ano a gente vai ter um grupo de patinação junto com eles. E essas apresentações ocorrerão dentro do teatro, né? Então a gente vai ter todo o nosso Dia Sem Carro fora, mas depois toda a comunidade está convidada a participar dessa apresentação dentro do teatro. E mais notícias às seis e meia da noite no Jornal da Univade, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. E mais notícias às seis e meia da noite.